Gente, olha que coisa mais linda este lugar. Tem uma piscina ali que não dá pra ver ali agora no momento, mas tem uma piscina ali. Gente, aqui é o Mar da Galileia. Olha, tá vendo? O pessoal anda de barco, vem pescar, vem tomar sol, vem passear. E hoje é sábado, tá todo mundo aqui. Todo mundo se reúne e se encontra aqui. Olha ali, ó, tanto de gente brincando na água. Vou tentar aproximar pra vocês verem se é que dá, né? Aí, tá vendo? Então, aqui é o Mar da Galileia. E nós vamos andar de barquinho, gente. Que bênção pra glória de Deus, de Deus fiel. Aí, gente, olha que lindo. Olha as montanhas. Mar da Galileia, muitos barquinhos. Tem alguém perdido aqui do Brasil. Hello. A mais engraçada da... Hello. E aqui tá a Mar da Galileia, de novo. Ali tem uns lugares que o Guia tá falando, mas eu estou aqui fazendo vídeo pra vocês e não estou escutando. Gente, então, uma curiosidade é que os pescadores só pescavam à noite. Não era pra escada de dia, mas era à noite. Coisa linda, gente. Maravilhoso. Pedro... Eu sou a ideia dele saber picar aqui que os Faro... A cidade dos judeus tabalistas. Tabal, vamo pro judeu mais lindo. Essa cidade das judeus são judeus. Eu peço aqui os aיטina muchas. O que é isso? O que então é a cidade dos judeus? Tem uma ideia da cidade tipo, ah, deu a inspiração pra a gente entre falar em Jerusalém e啊... gente estamos indo em direção ao barquinho que é um barcão aí ó é um belo de um barco os barcos é o cais e aqui estão os barcos gente estamos aqui no barquinho no mar da galiléia muito lindo ó ó ó ó ó ó ó Obrigado. Vê e avô. Ela sabe essa palavra. Ela sabe. Você sabe? Santo, santo, santo. Continua. Santo, santo, santo é o Senhor. Deus é o Senhor. Deus é o Senhor. Amém. Amém. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Oh, aleluia, Deus. Deus é o Senhor. Oh, aleluia, Deus. 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 Sem amor, sem amor. Em Jerusalém, a gente vai ter que comparar. Que maravilha! Não tem como eu chorar, gente, porque é só Deus mesmo, né? Muita presença forte do Senhor. Deus é maravilhoso. Aí, gente, aqui que foi a multiplicação, né? Aqui que houve a multiplicação dos pães, dos peixinhos. Que bonitinho. Ai, gente, eu tô muito cansada. Nossa, tem que andar muito. Gente, é um passeio maravilhoso, mas eu vou falar pra vocês, eu tô muito cansada. Eu tô muito, 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 muito cansada. Cansadíssima. Meu Deus! Ela tá aí? Vamos aqui ver o que que tem. Lojas abertas. Mesmo sendo um sábado, aqui tem lojas abertas. E aí estão as coisas que vendem aqui. Deixa eu ver quanto aqui tá uma bíblia. 70 cheques, 70 cheques, 140 reais. Fresco. Olha, gente, essas são as coisas que vendem aqui, né? Vocês estão vendo aí. Esses azeites, os óleo, a alugida. Uma coisa que eu tenho vontade de levar, a alugida e talit. Talit. Os talit eu tenho vontade de levar. Ó, o que seria? Mas de resto, não. Aqui, ó, os olhos. Os olhos ungidos, olha. 35 shekels. Caríssimo. Absurdo. Vocês não estão entendendo, tá muito caro. Então, pessoal, meio que assim, meio que aproveita um pouco da fé, né? Porque as coisas são absurdamente caras. Tipo, olha o agido, essas coisas, sabe? É muito caro, é muito caro, é muito caro mesmo. Você vê que hoje é sábado, já era um dia que certamente não era pra eles estarem abrindo, mas eles estão abrindo. E, diante da própria lei deles, né? Da palavra deles, da Bíblia mesmo, né? A palavra de Deus, na verdade, mas eles estão abrindo, vendendo, comerciando. E essa é a razão que pessoas como Pedro e André joga a rede, leva de volta, tem mais coisa pra vender no supermercado. No mercado, na época, né? Dá pra entender. Então, é... Reptapegon era a indicação de lugar que tem um montão de peixes, né? Corta o rept... Não fala um plástico, fala um blástico. Até hoje, né? Então, o rabo é Reptapegon, corta o Reptapegon, e eles fizeram um têpegon, têpegon, de têpegon, a tabga, como tá escrito lá, dá pra entender como sete fontes. Reptapegon virou tabga, que eles pronunciam tabha, que é o nome do outro. O que é que tem aqui? Moinho de azeite, né? Como você faz? Você eleva essa pedra menor. Ela tá furada no meio. Você coloca um galho, né? Comprido. E você amarra. Galho na costa de uma mula, de um burro. Ele bate no animal. O animal vai acercando a pedra. Shekel, é um shekel e dez escalinhas, cinco escalinhas. E o azeite é... Esqueci. Perdão. Jete, semeni, moinho de azeites. Jete, semeni, são duas palavras. A graça do Senhor, a gente tá aqui. Onde houve a multiplicação. Os pães dos peixes eram a igreja. E não posso falar, porque aqui tem que ficar em silêncio. A graça do Senhor, pessoal, shalom de Adonai. Então, nós estamos na cidade de Tiberíades. Aqui tem algumas lojinhas, né? Agora na noite, uns restaurantes abertos. Uns camelôs, né? Algumas coisinhas, assim, de lojinhas. E nós estamos... E tá preso ali já faz um bom tempo, tadinho. E aí, é... Tá aqui, ó, gente. Essa é a cidade de Tiberíades. Muitos judeus. Alguns ortodoxos, que são aqueles que seguem mais a profundo. Tadinho. Cachorrinho preso aqui, gente. Coisa gostosa. Mamãe. Ah, tic-toc-toc. Cuidado pra não morder, hein? E... É isso, gente. Aqui... Nós estamos dando umas voltas aqui. Tem aqui muita pizzaria, muita coisa aqui. Gente, eu que falei que ia dormir, né? Mas a gente chega aqui. Minha irmã me abençoou. Olha que lindo. Maria de Jerusalém. Ô, Glória. Me abençoou com... Aqui, ó. Como que é? Raspadinha. Diz ela que é raspadinha, né? Raspadinha. Agora já é Jesus. Raspadinha de Tiberias. Muito gostoso, gente. Tem a raspadinha de Tiberias aqui, ó. No Brasil é uma delícia. Aqui também. Delícia. Pizzeria. Aí, ó. Pizzeria, lojinhas... Pizzeria, lojinhas... Obrigado.